A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje eu combinei com alguns amiguinhos muito queridos por mim e por vocês também para contarem para a gente como é esse dia tão especial para cada um deles. Nessa época de alta tecnologia fica muito mais fácil o contato com todo mundo. Como um passe de mágica, um piscar de olhos. Assim. Oi, Maurício. Oi, Ajeia. Tudo bom? Ajeia, todo mundo quer saber se tem Natal para você. Tem! E é meu tempo mais bonito, mais gostoso no ano. Como eu não tenho uma casa, uma família igual a todo mundo, e o Natal é um pouquinho diferente. Repare que eu desapareço sempre uns dias antes do Natal. Eu e todos os anjinhos que andam por aí, visíveis e invisíveis. Sabe por quê? Para a faxina do céu. Cada um de nós tem uma estrelinha no céu para cuidar, para polir e deixar brilhando, piscando limpinha no veludo da noite. Precisa ver como dá trabalho. Tem uma mais longe do que a outra, e todas merecendo a mesma atenção, o mesmo carinho, para que na noite santa, todos possam olhar para o alto e encontrar ali aquela esteira de luzinhas brilhando, brilhando, em volta da grande estrela de Natal. E essa, sim, é o maior presente que um anjinho pode desejar. Quem é chamado para cuidar da grande estrela até perde a fala é a maior responsabilidade. Já pensou? Deixar brilhando a estrela que todo ano, em algum ponto do universo, está indicando o local do nascimento do Senhor? Tomara que eu possa um dia, ainda enquanto estiver com a turminha, ser escolhido para preparar a grande estrela e depois contar para a Mônica, para a Cebolinha, para o Cascão, para a Magali, como foi exatamente a veneração do Filho de Deus. Que bonito, anjinho! Sem dúvida, esse será um dia muito especial. Quem ser lá, hein? E aí, anjinho? Tudo na paz? Oi, Cebolinha! Aí, Seu Maurício! Tudo tranquilo? Tudo, tudo! Cebolinha, fale do Natal. Natal? Deixa eu ver... É dia de ganhar presente, né? Quer dizer, é dia de espelar presente. Mas eu acho que não devia ser desse jeito. Teve uma vez que eu queria ganhar patins, mas ganhei uma bola. Fiquei triste e o papai ficou mais ainda. Naquele Natal, ele não tinha tanto dinheiro pra comprar assim, num patins, né? Mas eu não sabia, senão, eu não tinha feito aquela cala. Eu acho que a gente devia ficar sem pedir nada de presente no Natal. É que todo mundo ficar falando disso, daí eu também falo que quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. E o papai e a mamãe ouvem e vão coclar. Mas não devia ser assim. Uma vez, eles tiveram que viajar e não tinha passagem pra voltarem no Natal. Daí, eu passei a noite de Natal com a vovó. Ela fez bolo, doce de leite, contou histórias do tempo antigo, cantou pra eu dormir. Nem parecia aquela noite de Natal. De manhã, ela me acordou pra tomar café. Na mesa, tudo gostoso. E um presentinho dela. Um vasinho com um matinho bonito crescendo. Tinha uma fitinha vermelha de papel no vaso. Ela me disse que a mudinha ia vilar uma álbule bonita quando eu também crescesse. Só que ela pra eu cuidar dela. Colocar de lugar quando ela estivesse maiorzinha, molhar sempre. Agora, a álbulezinha está tão bonita lá no jardim de casa. Foi um presente que nunca acabou. Nunca esclagou. Está cada vez maior e mais forte. Igualzinho ao carinho da minha avó. Puxa, que bela história, Cebolinha. É, muito legal mesmo. Esse ano, vamos passar o Natal todos juntos. Vou aproveitar pra dar uma abração na vovó e no vovô também. Opa, opa, opa. Tcharam! Cascão, já estava pensando em falar com você também. Oi, e aí, beleza? Do céu? Careca? Ô, Cascão, o que você pensa do Natal? Natal? Ô, Natal é um dia bacana. A gente acorda e vai logo brincar com o brinquedo novo. Brincar tanto, mas tanto, que ele fica velho no mesmo dia. Mas assim é que é legal, né? Eu ganhei um caminhãozinho no ano passado. Desses de puxar. Fiz de conta que era um caminhão de lixo e ia pegando todo o lixinho que encontrava na rua. Essas coisas que vão jogando. Palito de sorvete, pedaço de papel, casca de fruta. Sabe que o meu caminhãozinho ficou cheio antes de acabar o quarteirão? Quanta coisa o pessoal joga na rua. Acho que neste Natal, todo mundo devia ganhar um latão de lixo bem grande pra prendê-lo sujar a rua. Eu posso não gostar de banho, mas gosto de uma calçada bem limpinha. Pra não pisar em vidro, não escorregar em casca de banana e pra poder puxar meu caminhãozinho fingindo que ele está numa estrada bonita, bonita. Que interessante. e todo mundo achando que você gosta de sujeira. Ah, ele gosta sim. Ontem no videogame, ele me trapaceou. Seu, 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 seu sujo. Ah, e eu tenho culpa se você é flaquinho, hein, hein? Calma, meninos. É Natal. É, deixa pra lá. Eu já deixei. Parece que alguém muito impaciente está querendo entrar nesse bate-papo, hein? Oi, Maurício. Oi, Mônica. Mônica, o que é o Natal pra você, hein? Puxa, é um tempo legal. É quando Jesus nasceu. É quando a mamãe e o papai armam a árvore de Natal cheia de enfeitinhos bonitos. Daí, quando chega a noite mesmo de Natal, é lá que aparecem os presentes que a gente ganha. É o Papai Noel quem traz. De noite, quando a gente está dormindo, ele espalha os presentinhos embaixo da árvore. Eu adoro ganhar presentinhos. Neste ano, acho que eu vou ganhar o coelhinho novo de pelúcia. O meu já está mesmo um coelho um pouquinho encartido. Mas eu não gosto quando o Cebolinha e o Cascão dizem que ele está encartido. Ah, 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 ah Concordo plenamente com o meu calo colega aqui. Agora vou chamar mais uma amiguinha. Desculpe, Magali, eu não queria interromper o seu lanchinho. Ah, imagina! Nem é hora dele ainda. Magali, aproveitando, o que você gosta mais na sua festa de Natal? Passei, é claro! Ah, na noite de Natal eu janto duas vezes. Na hora do jantar e à meia-noite. E é tão bonito ver a mesa cheia de comida diferente e de gente em volta. Tem ano que nem cabe todo mundo de uma vez só. Adoro! Só de pensar... Tem frango assado, salada, arroz soltinho, lombinho, maionese, guaraná, abacaxi, uva, melancia e pudim de sobremesa. A mamãe fica toda contente quando o pessoal come tudo e gosta de tudo. Comigo ela tá sempre contente. Só tem uma coisa de que eu não gosto no Natal. São aquelas frutinhas de cascadura que não estão com nada. Deu um trabalho tarnado pra abrir. O papai disse que além de tudo são as coisas mais caras da festa. Então por que compram? Acho que os mais velhos eram acostumados com essas coisas. Nozes, avelãs, amêndoas. Será que é por isso que alguns deles usam dentadura? Criança tem cabideia. O que é? Quem tá aí? Oi, pessoal. Incrível, eu não sabia que o Bidu navegava pela internet. Ah, ele deve estar usando um computador. Entenderam? Engraçadinho. Ah, deixa pra lá, vai. Pessoal, pessoal, nós estamos no mundo do desenho animado, da fantasia. E aqui tudo é possível. É isso aí. Vocês por acaso nunca perceberam que ele é azul? E querem saber? Também tem o perfil lá no Alfa Facebook, tá? Pro Zé Bidu, um cãozinho tão esperto quanto você, naturalmente sabe quando é o Natal, não é? Claro, eu sei quando o Natal vai chegando. Porque plantam uma árvore cheia de enfeites lá no meio da sala. E depois, numa noite, junta um monte de gente, alegre e barulhenta. Pelo cheiro, é tudo parente do Franginha. E começa a festa. A deles e a minha. Quanta comida e ossos, humm. Só ossos de galinha e peru que não jogam pra mim. O Franginha diz que são perigosos, podem furar minha barriga por dentro. Tem uma hora no meio da noite, em que toda vez abrem uma caixinha bonita e tiram de lá um belo osso com uma fitinha amarrada. Mas nessa altura eu tô tão empanturrado que prefiro pegar o presente e enterrar lá no quintal. O pessoal vai dormir muito tarde. E eu também. Adoro o dia seguinte. Eu durmo o dia inteiro e de barriguinha cheia. Pena que alguns cachorrinhos não podem entrar nas casas de seus donos pra festejar juntos, como eu. Eita! Olá, pessoal! Só por isso é você, né, Chico? Eu já ia te chamar, rapaz. É mesmo? Acontece que aqui na roça eu vou dormir cedinho. Então, a resolvi aparecer logo, ai! Tô aproveitando que seu padre me emprestou o computador e trouxe todo mundo. A gizeta, a maiada, meu porquinho Torresmo e o rido. Que gracinha! Olá, pessoal! E você, Chico? Como é o seu Natal? Ah, é danado de bom! Todo ano eu visto roupa nova no Natal. É amanhecer e tá lá uma camisa maelinha e uma calça azul listrada. Do jeito que eu gosto. O pai não dá mais botina nona tarde, porque eu ainda nem não gastei as minhas. Mas às vezes tem uma violinha, uma vara de pescar. Mas brinquedo não ganho muito não, pois cada coisa que eu acho em casa, no mato, na estrada, já é um brinquedo. O almoço, depois, é uma gostosura. Tutu de feijão com carne de porco, frango, cabrito, leitão. Agora o que eu sinto farta no Natal mesmo é de não ter idade pra ir na missa do galo. O pai e a mãe disse que eu não posso ir pro caso da hora. A missa é a meia-noite, lá na igreja da vila. Mas eu queria tanto, queria tanto ver o galo um dia. O pai diz que não tem galo coisa nenhuma, que é só o nome. Mas eu não tô acreditando muito não. Se não, pro que é o nome? Um dia eu cresço mais um pouco e vou nessa missa também. É que eu quero apresentar a Gisarda pra esse galo, Sol. Chico, tá na hora de vir pra casa, meu filho. Feliz Natal pra tudo! Feliz Natal. Feliz Natal. Quem será? Olá! Jodalhão! Oi, Mônica. Quanto tempo! Da última vez que nos encontramos, você queria me pôr na panela. Ah, eu era uma criança. Maurício, deixa eu perguntar pra ele, deixa. Claro, claro, Mônica. Como é que eu vou dizer não pra você, menina? Lá em frente. Ah, Jodalhão, como é a sua noite de Natal? Está quase anoitecendo. Mas enquanto todos os meus amiguinhos da mata vão pras suas tocas, eu vou ficar aqui, de olhos bem acesos, olhando para um céu de mil estrelas, como em toda noite de Natal. O tempo está quente e agradável. Lá longe, nas casas da vila, os homens, suas companheiras e seus filhotes estão mexendo em árvores de Natal, pacotes e presépios. E daqui a algumas horas, vou ver de novo meu velho amigo Nicolau. Comparar nossas bem-nutridas barrigas e trocar ideias sobre o ano que passou e esperanças para o ano que vem. Todo ano, pela madrugada, ele passa por aqui. No meio da caminhada, desce para um dedinho de prosa, se queixa de umas dorzinhas nas costas, mas dali a pouco, já está todo assanhado pra partir e entregar os presentinhos que restam. No outro ano, eu dei uma mãozinha, isto é, uma trombinha pra ele subir no trenó. Até me ofereci pra ajudar no resto da entrega, mas ele não quis. Disse que aguenta mais uns 200 natais. Ou pelo menos, tem que aguentar, enquanto receber pelo menos uma única cartinha ou e-mail de criança. Puxa você, Timajota! Ele é o Cala! Oh, crianças! Agora, vamos fazer uma conexão com o passado, turminha. E vamos contratar um novo amiguinho. Porque, como eu disse antes, aqui, tudo é possível. É? Que isso aí! Eu tô curioso! Olha! Nossa, o novo! Diferente! Horácio! 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 Oi, Maurício! Horácio! Horácio, conta pra gente como é o Natal sem Jesus. Pois é! Só daqui a muitos milhões de anos vai nascer um gracioso menino chamado Jesus, filho de Deus. E seu nascimento vai marcar o início de uma nova era. Pois Jesus adulto pregará a paz, a concórdia entre os homens, o amor e a compreensão. E seus ensinamentos levarão fé e esperança para milhões de criaturas através de séculos e séculos. E a cada ano, depois disso, a humanidade vai comemorar o nascimento de Jesus numa festa bonita que vai se chamar Natal, com muito sorriso e esperança para todos. Por que essa carinha é tão triste? É que eu fico pensando nos milhões de anos em que nós ainda ficaremos sem conhecer os ensinamentos de Jesus. Como poderão ser tão mais felizes os que puderem comemorar um Natal depois de Cristo? O Horácio é tão fofinho! Ai, se eu pudesse! Pegava no colo e mimava muito esse verdinho! Olá, meus irmãos do planeta Terra! Calopa! Isso aqui é tecnologia! Oi, astronauta! Estava aguardando o seu contato. Mas você está sempre ocupado, explorando o universo. Para os amigos, eu estou sempre à disposição. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas, já que você está aqui, você pode matar uma curiosidade nossa. Como é o seu Natal lá no espaço? Quando chega dezembro, e eu estou longe da Terra, brinco de fazer de conta que estou armando a maior árvore de Natal. Com a lembrança voltada dos gostosos natais passados. Primeiro, procura a árvore, que pode ser uma galáxia. A nossa Via Láctea, por exemplo. E olha que ela já vem toda enfeitadinha, com milhões de estrelas de todos os tamanhos e cores. Os planetas e seus satélites vão ser as bolas iluminadas da minha árvore de Natal. Planetas do tipo de Saturno, cheio de anéis, ficam lindos. Daí procura alguns belos cometas, com suas caudas prateadas, de milhões de quilômetros. Vão ser os fios de luz, que envolvem a árvore galho a galho. Os sóizinhos mais brilhantes, principalmente as novas, ficam sendo as velinhas acesas. Pedacinhos muito cheios de estrelinhas no meio da galáxia. Ficam sendo pontinhos de algodão, fingindo de neve. Ficam faltando, no pé da árvore, as caixinhas com presentes. Então eu pego uma boa porção de poeira cósmica, empacoto com folhas de luz de sol e amarro com fitas de asteroides cada caixinha de poeira cósmica. Depois elas ficam guardadinhas, para um amigo ou parente, debaixo da minha árvore de Natal espacial. Afinal, um dia, há muitos bilhões de anos, um punhado de poeira cósmica, bem mexidinha, deu início ao universo. É verdade. Foi muito legal estar na companhia de vocês. Até breve. Até breve, astronauta. Foi muito legal conhecer um pouco mais dessa turminha, com essas historinhas alegres, divertidas, que nos vão fazer refletir e curtir ainda mais essa data tão importante. Não é mesmo? É, sim. Bem, já está na hora de ir. Um beijo e uma noite de muito amor. Feliz Natal! Oh, a ceia de Natal para todos! Ai, adorei esse papo virtual! Concordo plenamente com a golduchinha aqui. Oh! Oh, e esses moleques? Oh, oh! A minha conexão está ganhando outra vez! Feliz Natal, gente! Oi! Oi, Feliz Natal, gente! Oi! Ai, voltem aqui! Nessa noite especial, eu vou pegar leve com aqueles dois. Feliz Natal, galera! Bem, agora chegou a minha vez de desejar... Ué, eu pensei que já tinha recebido todos os meus convidados... E aí, pai? A festa já vai começar! Oh, filha, tá certo! Já vou indo, já vou indo, tá? Estamos esperando você, pai! Vem logo, pai! Só falta você, pai! Ai, pai, já tô com fome! Estamos te esperando! Já tá na hora! Pai, vem! Vem, pai! Vem! Já estou indo, turma! E vamos, pessoal! Tá na hora de comemorar o Natal! Vamos lá? Feliz Natal pra todos! Feliz Natal! Ah, sim! Afinal, o Natal é de todos nós! La, 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 la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL